Poucos dias antes do meu parto, eu perdi meu pai. Então, eu já fiquei emocionalmente um pouquinho abalada. Mas eu não pensei que... Eu lembrava sempre do que ele falava pra mim. Se concentra, porque a tua prioridade agora vai ser os neném. O problema é que depois que eles nasceram, eu tive um monte de... Uma explosão de sentimentos. Você que é mãe e tá grávida agora, você sabe o que acontece com a gente. Hormônios que vão pra todo lugar. Eu tava aqui sozinha, sem ninguém da minha família. Porque eu tinha, sim, meu marido, minha cunhada, mas minha mãe, minha irmã, todo mundo mora no Brasil. E eu comecei... Primeiro aconteceu o contrário. Depois que eu tive neném, em 10 dias eu perdi 10 quilos. Rapidinho. Aí eu amamentei eles. E com certeza ali também tava me ajudando. Faltavam 4 quilos. E tava ótimo. Mas... Começou... Aquele problema na cabeça. E eu parei de pensar em mim. Você teve depressão pós-parto? Eu acho que sim. Porque eu nunca falei nem com ninguém. Eu não sei pedir ajuda. Eu nunca soube pedir ajuda. Porque todo mundo falava, você é forte, você é forte. Eu falava, sim, é verdade. Eu sou forte. Eu não posso falar pros outros que eu tô precisando de ajuda. Então, aquela tristeza, eu ficava comigo. Eu cuidava dos meus nenéns. Aí eu preparava comida pras pessoas. Pro meu marido, pra alguém. Mas eu não pensava em mim. Então, eu comia errado. Eu comia o que os outros queriam. Eu não respeitava o que eu queria. Eu não era mais a minha prioridade. E aí tinham as pessoas que falavam assim. Ah, eu comia errado. Eu comia, por exemplo, uma bolachinha e um copo de leite. Eu sou intolerante à lactose. Então, de noite tava parecendo uma bomba. Sim, a gente fica inchada, né? Quando come os alimentos. Nossa. Até a cara, as mãos, tudo. Você passou muita coisa ali, né? Nossa. Tipo, qualquer pessoa que tivesse passado. É isso que você passou. Daí ainda ter gêmeos. E daí a gente sabe que tudo que acontece, né? Logo que a gente tem filho. Que a gente fica assim com os hormônios. Toda flor da terra. Bem difícil, né? Quarto mês. Eu tava com o meu corpo ideal. Aconteceu. Eu falo que foi o momento onde eu caí. E cheguei no fundo do poço. Porque foi onde em um mês e meio. Eu engordei 10 quilos, Raquel. Meu Deus. Em um mês e meio? Em um mês e meio. Como você conseguiu essa façanha? Acho que isso é recorde. Não sei. Só sei que em um mês e meio a balança. Quase 10 quilos. Porque como que você achou? Enchei e engordei. Eu tava com uma retenção hídrica. As minhas pernas. O meu pé parecia um pão. E todo mundo, quando eu falava assim. Nossa, eu não tô me sentindo bem. Aí falava assim. Ah, o que você quer? Você acabou de ter neném. Você fica reclamando. Seus nenéns estão bem. O que você quer? Voltar com o corpo de antes. Esquece, meu. Você é mãe. Para. Concentra nos teus filhos. E eu falava assim. É verdade. Do outro lado, então. Tinha minha mãe e minha irmã. Que falavam comigo sempre. Minha irmã deve estar na live. Ela me perdoa, neném. Mas que ela sempre falava. Eu tenho orgulho de você. Eu queria estar aí. E ela falava. Como é que vocês estão? Eu não podia falar, Raquel. Elas estão do outro lado do mundo. Que eu não tava bem. Então eu mentia. E essa mentira foi me consumindo. Por dentro. Por três anos. Meu Deus. O fundo do poço. Foi quando eu olhei no espelho. E eu falei. Quem é você? Você sempre foi forte. Sempre conseguiu tudo o que você queria. Quem é você? O que você vai oferecer para os teus filhos? Eu olhei no celular. Eu não tinha foto com os meus filhos, Raquel. Porque eu tinha vergonha. Então eu tinha o rosto. Mas eu não tinha. Eu não tenho muita foto. Você engordou quanto nesse tempo aí? Dos quatro meses dos meus nenéns. Eu peguei esses quilos. Que eu nunca mais eliminei. Até eu conhecer você. Então você tava só dez quilos. E pouco acima. E os quatro que faltava perder. E os quatro e quinze aí. Exatamente. Então quando eu te conheci. E você apertou bastante, né? Muito. Muito. Porque eu no espelho não era o que eu queria. Psicologicamente eu não era quem eu sabia que eu era capaz de ser. Eu tinha que mentir para todo mundo. E um dia foi... Eu sou muito autocrítica. Então eu falei assim para mim. Teve um dia... Foi o pior. Que eu me acordei. Eu olhei no espelho. Eu não me reconheci. Eu me sentia mal. E naquele dia eu olhei para fora. Eu moro no terceiro andar. Eu olhei para fora e falei assim. Mas o que eu poderia fazer para melhorar o que eu estou sentindo agora? E eu falei... Primeiro... A minha vontade foi fazer bobagem. Mas eu não acho. Foi. Eu tava muito triste. Olha, gente. O impacto. Meu Deus. E você acha que o impacto era muito do seu corpo? Daí estava impactando muito do seu corpo. De tudo, Raquel. Porque quando a gente não... A alimentação ruim, ela provoca... Eu percebi uma coisa. Não é só o corpo, Raquel. E você sabe muito bem. É como você disse, né? É muita coisa. É mal-estar. É muita coisa psicologicamente também. Muita coisa ruim. Porque você tenta arrumar. Eu tentei fazer dieta. Não acontecia nada comigo. Aí eu falei... Aquele foi o dia que eu olhei para o meu marido. Eu falei assim. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu tô me sentindo fraca. Eu tô sentindo que eu não sei o que fazer. Eu tô sem rumo. Eu não me reconheço como... Eu não me reconheço no meu corpo. Na minha personalidade. Eu não me reconheço em nada. Me ajuda. E ele falou pra mim assim. Você é muito forte. Mas... Fala pra mim o que você quer fazer. Eu ainda não sei. Eu vou descobrir. Mas a gente vai fazer alguma coisa junto. Naquele dia. Eu... Era pouco tempo que eu tinha Instagram. Porque eu não era muito interessada. E eu vi uma pessoa que falava de mudança de hábito. Só que... Ela falava muito de whey protein. Essas proteínas. Essas coisas. E eu não gosto. Eu falei... Nossa. Se eu parar. Acabou. Engordei de novo. Não vai dar certo. Logo em seguida. Olhando uma história de um meu primo. Saiu a tua publicidade. Eu falei... O que que ela tá falando? Esse desafio, né? Vem comigo. Em sete dias. Eu falei... Eu vou. Parece que era pra mim. E era o desafio... Pé de barriga do ano passado. Seca a barriga. Foi do ano passado. É feio de maio? Foi maio ano passado? Será? Foi maio. Era antes do aniversário dos meus nenéns. Eu falei... Eu quero chegar no aniversário dos meus nenéns. Sem esses quilos que ela me promete. Eu vou fazer de tudo pra chegar. Se ela... Eu vou colocar ela na prova. Eu não tenho nada pra perder. Então, se eu não conseguir... Paciência. Mais uma vez. E não foi assim, Raquel. Eu terminei a semana com 3,5 kg a menos. Eu terminei. E eu tava... Eu tava menstruada. Uau! Eu tive uma retenção de líquido. Você tava muito inchada. Você tava muito inchada. 3,5 kg. Fiz. Fiz o desafio. 3,5 kg a menos. Eu tava... Eu tava com uma disposição absurda. Que eu lembro que eu levantei um dia. Levei meus nenéns pra escola. Cheguei em casa. Mandei meu marido sair. E arrumei a casa que eu... Nossa! Tirei cortina. Tudo com... Uma revolução. Eu me sentia bem. Eu olhava pra mim e eu falava... Nossa! O que que tá acontecendo comigo? Aí, você anunciou o projeto loucado. Mas eu não podia fazer naquele momento. Eu falei... Não tem problema. Eu vou continuar fazendo as dicas que ela me ensinou. Vou continuar seguindo ela. Porque tem tanta gente que falava. Que dava receita. E no grupo do Facebook. Que as meninas condividem um monte de coisa. E eu fui lá aproveitar. Quando foi em setembro... Não antes das férias eu consegui comprar o projeto low carb. Quando foi em setembro eu comecei. E ali eu eliminei... Setembro do ano passado. E eu eliminei mais... Seis quilos. Uau! E ali você já tinha perdido então quase... O quê? Quase uns nove? Nove quilos. Nove quilos coloca. Porque um pouquinho era inchaço. Mas de quilo, quilo mesmo. Você perdeu esses seis quilos em quanto tempo? Foi quatro quilos e meio em trinta dias. E os outros dois quilos e meio na manutenção. Olha só. Foi. E esses quilos, o importante é que eu nunca mais recuperei, Raquel. Então você não perdeu. Você eliminou. Eu eliminei. Eu sempre falo eliminei. Eu sei que eu tô sempre nas suas lives falando pras meninas. Gente, acredita, acredita, acredita. Sabe por quê, Raquel? Porque nós somos máquinas pra vencer. Nós seres humanos. Mas a gente se auto-sabota todo dia. A gente acorda com um pensamento positivo. A gente fala assim, eu não vou conseguir. Eu não comecei o projeto low carb. Enquanto eu não virei a chavinha que você tinha falado. Porque eu falei, vai ser inútil. Eu vou falar mal de uma coisa que eu não tô fazendo bem. Então eu não vou fazer. Então eu fazia aquela meditação que você falava. Pensa nisso. Como que você é uma pessoa magra. Como que você pensa como uma pessoa magra. Aí eu ia abrir a geladeira. Eu via o chocolate das minhas crianças. Eu falava assim, mas eu sou magra. Então eu ia lá no chazinho. Meu marido falava a mesma coisa, né? Eu falava igual o filho. E quando tava bem apertado mesmo. Eu pegava uma banana com um pedacinho de chocolate. Bom, né? Gente, até isso. Fala a verdade. Isso no início, claro, porque muda os alimentos. Mas depois você descobre que comida saudável também pode ser comida deliciosa, né? Então... Eu acho que é muito melhor. Tem um monte de maneira de substituir. Tem preço, Raquel. Porque o que você faz... Eu sempre falo pra todo mundo. Você e a sua equipe são como aqueles melhores amigos, né? Que você escreve. Que você sabe que mesmo que não responder na hora, responde depois. Pode ajudar. E você sabe. Porque eu já mandei mensagem pra você desabafando porque minha mãe não tava se sentindo bem. Eu comprei o projeto Low Carb pra minha irmã. Que tava se sentindo um pouquinho assim. A Janaína Oliveira, ela fez com você. Ela eliminou os quilos. Eu comecei já o PFD. O ISET. Que eu vou chegar em dezembro do jeito que eu quero. E como é que você tá indo no PFD o ISET? É maravilhoso. Quando eu vi a receita... Quando eu vi a minha dieta... Eu não chamo nem de dieta. Eu chamo de uma reeducação alimentar. Porque é maravilhoso. Eu já tava experimentando. Eu já tinha comprado quando você fez aquela mega oferta do seu aniversário. Aí eu comprei mesmo sabendo que não ia conseguir fazer. Porque o aniversário dos meus nenéns. O meu casamento. Porque eu casei em junho. E aí... Eu falei assim... Vou começar a provar umas receitinhas, né? Uma mais gostosa do que a outra. É fácil de substituir. É ótimo. Eu sei que parece que eu tô vendendo. Mas não é. É porque quando uma coisa é boa. A gente fica feliz de recomendar. Meninas, foquem em vocês. Na saúde de vocês. Vocês podem ser a prioridade de vocês. E quando a gente tá bem, todo mundo que tá do lado da gente fica melhor ainda. A gente pode oferecer mais. É verdade mesmo. E quando o pessoal fala assim... Ai, Raquel, dá de presente, dá de presente. Não. Vale cada centavo. É sobre prioridade. Porque às vezes a gente pega aquele mesmo dinheiro e gasta numa bolsa, num sapato. Numa coisa que não serve. Que é fútil. E que depois daquele momento não te faz sentir melhor do que antes. E eu não. Eu falei assim... Eu vou investir em mim. E cada vez que eu precisar, eu vou investir em mim. Eu vou tá ali grudadinho em você, Raquel. Porque você mudou a minha vida. Você me salvou de um momento... Nossa! Você me salvou. Porque você me deu aquela confiança que eu precisava. E que eu não achava... Não achava. E eu olhei. Eu acreditei em você. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acreditei na pessoa certa. Mas é grave. Deixa eu chorar aqui. Ai, gente. Eu acreditei na pessoa certa. Você não manda a gente gastar dinheiro com bobagem. Você ajuda a gente a escolher as coisas que fazem bem. Você passa uma mensagem linda. Porque você ensina que a gente pode caminhar sozinha. Porque nenhuma das vezes você fala assim... Ah, vocês vão ter que ficar... Vocês vão ter que me seguir. Vocês vão ter que fazer o passo sucessivo. Não precisa. Você ensina a gente a caminhar sozinha. Depois de três meses, se alguém não precisa mais... A gente sabe caminhar sozinha. Tchau, tchau.